Comprando o trabalho da polícia. Como é seu nome, colega? Ei, como é seu nome aqui? Não, não é teu nome não. O que aconteceu? Que você fugiu aí da barra da avisa da polícia? Não, rapaz, essa moto é minha aí. É documentação irregular que você tá, é? É não, moço. Essa moto aí, os cabelos querem prender. Mas você passou na contramão fugindo da polícia. Pois é, moço. Indisparado. Por que você fugiu? Não, não fugiu não. Eles ficaram invocados com essa moto minha aí. Não, mas nós passamos por você. Você vinha em disparado e os dois policiais atrás. É documento irregular que é? Habilitação, qual o problema? Não, porque a moto é bonita demais, eles ficam botando atrás. Ah, por causa da beleza. Essa moto, moço. Essa moto é muito bonita. Como é seu nome aqui? Meu nome é Paulo. Então a questão da polícia é que a sua moto é bonita. É. Mais bonita do que a deles. Uhum. Então eles querem a sua moto pra tracar. É, eles querem a minha moto. Paulo, você usou alguma coisa, algum produto? Não. Você tem habilitação, você? Também não. Não tem habilitação? Não. E está pilotando? Sem placa, sem capacete, andando na conta da mão. Bom, estamos aqui com o policial. O que você percebeu aí de irregularidade, policial? De imediato, a gente fazendo patrulhamento, esse elemento, quando nos avistou, saiu em disparado. Observamos que o mesmo está sem os utensílios de obrigatório, que são o capacete, e ao mesmo tempo sem a placa. Fizemos o acompanhamento tático, mesmo, ainda assim, apreendeu o fuga, nos identificamos, polícia militar. Ainda assim, ele continuou, até como obtivemos êxito, e o paramos até pra saber o que era que estava acontecendo. Conseguiu localizados aqui no cais, essa perseguição começou aonde? Essa perseguição vem a partir do distrito policial, no centro da cidade de Floriano. Então, três quarteirões na contramão, ele fugindo da polícia? Com certeza, mas a polícia militar sempre trabalhando seriamente, conseguiu êxito aí, mas tira essa moto de circulação. E ele dizendo que é porque a moto é bonita, né? Com certeza, a gente vê que ele não está em seu estado normal, não está sóbrio, né? Vamos dizer ao distrito, para saber o procedimento legal. Mas tu mora com quem? Você mora onde, Pedro? Não, eu moro em lugar nenhum, não. Em lugar nenhum? Não tem nome? Não, não tem nome, não. Oi, Tamarapê, mas é uma missão cumprida aí da polícia militar, não é isso? Positivo. Mais uma moto, uma moto sem plaga, o elemento fugiu da gente, do centro da cidade, conseguimos êxito, capturar ele aqui, no próximo carro do Beira-Rio.